Oi minha vidinha, tudo bem? Mais um vídeo aqui, segundo dia do nosso Avon todos os dias, né? Avon 5 dias. E hoje eu vou mostrar o que pra você, meu amorzinho? Vou mostrar os tops, os tops da Avon 2018 na minha vida. O que foi esses produtos na minha vida, tá? Consenta, porque é bastante produto. Vamos começar logo, sem conversa e piada, porque, gente, a gente não tem tempo. Tem muitos produtos aqui pra mostrar pra vocês. Então, espero que vocês estejam muito bem. Eu estou ótima, graças a Deus, obrigada. Essa aqui é a minha bandeja. Vou começar por maquiagem, tá? Vou terminar com perfumes. Então, fica aqui que eu vou começar com maquiagem e vou terminar com perfumes. De maquiagem, eu posso comprar maquiagem da Avon, mas eu compro mais quando tem lançamentos. Principalmente quando não tem lançamentos, entendeu? Porque agora eu vou testar aqui, eu vou mostrar pra vocês. Eu não sou a louca que sai comprando um monte de maquiagem na Avon. Quando eu compro, é repetitivo. Tipo esses lápis aqui, ó, que eu mostrei pra vocês. Esses batons lápis. Gente, foi... Ó, tô com ele na boca. Tô com os dois na boca. Contornei a boca com vermelho e dentro eu passei o vinho. Esses lápis aqui ganhou meu coração em 2018, mas ganhou assim, ó. Ganhou meu coração, ganhou minha alma, ganhou tudo meu. Porque eu gostei muito deles. Olha o tamanho que tá, ó. Esse. Eu tenho outro de estoque, entendeu? Eu tenho vinho e também tenho vermelho de estoque. Porque esses batons da Coloura Trends, gente, muito, muito top. Muito, muito bom mesmo. E esses dois aqui é o que eu mais gosto. Tanto que eu comprei de novo a mesma cor. Os outros tomos mais clarinhos não interessam, não interessou tanto. Não chamam tanto uma intenção que nem esses dois. Então assim, eu indico esses da Coloura Trends aqui lápis, ó. De olhos fechados pra vocês. Aí, na maquiagem, horrível. A máscara de cílios faltou um, pra que eu vou lá pegar. As duas máscaras de cílios de 2018, que eu mais amei na vida, foi essa laranja. Tava toda suja, ó. Tanto que eu usei até que acabou. Da Extreme. É o More Big Mark Extreme. Essa aqui. E essa daqui é a The Finition. Super Shop The Finition. Foram as duas máscaras que eu, assim, fiquei apaixonada. Ainda uso. Olha aqui, ó. O pincel dessa. E o pincel desse daqui. Esses dois foi o que eu mais amei, que eu mais usei. Ainda uso. Às vezes eu coloco um pouco desse, coloco nesse pra mover. Usar o pincel, que eu gosto muito desse pincel do laranja, né? Pra fazer aqui nos inferiores, sabe? Fazer aqui embaixo. Então eu gosto. Aliás, os dois é pra fazer isso. Mas o laranja eu gosto mais pra parte de baixo. E esse daqui pra parte de cima ali. Muito amor esses dois rímelos. Essas duas máscaras de seguidas de 2018. Muito amor. De corretivo. Foi esse da Avon True. Tô até acabando, né? Como vocês podem ver, olha. Já tá aparecendo o fundo. Ele realmente foi um achado. Foi, assim, um amorzinho de 2018. Porque eu tava meio assim de comprar corretivo na Avon. E quando a minha tia comprou o pretinho, você já gostou? Você já vai achar o oitavo. Você já sabe muito. Eu comprei até da cor dela. Até o castanho. E eu sou apaixonada desse corretivo. Gente, sério. Vou comprar outro porque eu amei demais. Ele tomou um preço muito bom também. Dava por R$17,00 esses dias. Na promoção da Avon. Então eu gosto muito desse corretivo. De base. Claro que não posso deixar de faltar. Meu amor. Essa daqui da Avon True também. É outra mate base líquida que eu adoro. Gosto muito. Vocês sabem disso. Eu sempre venho falando dele. Porque ele me pegou de jeito, gente. É o meu segundo tubo já. Tô indo pro terceiro. Porque já tá acabando. E eu sou apaixonada nessa outra mate aqui. O pessoal fala que ela dá uma oxidada. Na minha pele nem tanto, viu, gente. Minha pele não é muito oxidada, não. Depende da pele, né. Mas eu gosto muito dela. Ela tem efeito mate. Ela dura bem. Ela deixa a pele bonita. Enfim. Acho que a Avon finalmente acertou a base. De pó. Vocês já sabem também, né. Vocês já sabem. O pó que eu mais amei. Foi esse aqui da Mark. Ó. Que na verdade eu estou amando, né. Ele é novo. Tô usando no meio do ano pra... No meio do ano passado pra cá. Tô usando ele. Mas ele já virou um querido. Um amorzinho também. Esse minha cor também é caramelo. É caramelo também. E, gente, esse pó ele é muito bom. Ele é fininho. Ele não pesa. Ele não marca. Ele é tudo de bom. Tô gostando muito, muito dele. Eu acertei na cor, né, gente. Acertei no caramelo. No meio do meu medo era a cor. Deu tudo certo. Graças a Deus. Vamos aqui o quê? Esse daqui é a sombra. Eu não sou de comprar muitas sombras da Avon. Vocês percebem isso, né. Eu não tenho muitas sombras da Avon. Muita... Com tudo de olhos, assim, né. Sombras, enfim. Mas o que eu gostei, que eu me peguei usando bastante em 2018, foi esse quarteto da Avon True. Esse daqui da bolagem preta. Esse é o Mediterrâneo. Ó. O Mediterrâneo. Que tem as espontas de lilás. Esse berinjela. Esse clarinho aqui. Eu uso muito esse clarinho pra abaixo da sobrancelha aqui. Eu tô até com ele aqui, ó. No cantinho do olho. Ele sabe. Eu gosto de fazer esse pontinho de luz, assim, ó. Ó. O meu amigo é pintado. Tá vendo? Fica bonito. Eu gosto. E também de passar aqui abaixo da sobrancelha. Desenho. Fica bonitinho também. Então, esse daqui eu me peguei usando muito o Eva 2018. No mês de... Desde quando eu comprei, né. Acho que foi no mês de 2018 pro final. Eu usei muito. Inclusive, eu até no ano novo também usei ela. Então, Mediterrâneo, aquele quartetinho da Vontrue. Muito amorzinho nessa paletinha aqui. Eu tenho outra dessa. Eu tenho, acho que o... Terracota, né. Mas esse eu uso mais. Esse eu gosto mais. De blush, eu amo. Esse daqui da Ideal Luminous. O Duo Blush. Faz tempo que eu tenho ele, gente. Faz muito tempo. Mas eu gosto muito dele. Principalmente no verão. Porque esse rosinha aqui, ele é um rosinha bem suave. Bem suave. Eu gosto de não dar pra ver. E ele é opaco. Ele não tem brilho. Ele não tem brilho. Ele é opaco. Então, pro verão, eu gosto muito de usar. Eu uso bastante durante o dia a dia. Assim, sabe. No verão, eu adoro. No verão, eu gosto. E esse aqui, mais escurinho. Ele é um contorno que dá pra usar também como... Pra marcar o côncavo também. Eu uso muito em forma de marcar o côncavo. Pra não fazer uma maquiagem muito poderosa. Eu pego o pincel, marco o côncavo. Dá pra fazer um contorninho bem de leve. Então, assim. Eu gosto muito desse daqui. Eu sou muito satisfeita com esse. Eu já falei que aqui dá um de sombra. Bom, de blush e contorno. E não pode deixar de voltar o meu pincel de uni. O unicórnio. Gente, esse pincel, ele é muito gostoso. Muito gostoso. Hum. Muito gostosinho. Eu só tenho ele. Mas eu vou comprar outro de pó. Tá sujo, ó. Vou comprar outro de pó. Outro assim, né, gente? Outro de unicórnio. Eu tenho outros pincéis de pó. Mas esse de unicórnio, ele é muito lindo, ó. A pincel de mira fica muito linda. E aí eu quero comprar outro desse. Pra ter dois pincéis de pó. Quando não tiver sujo, eu tenho outro. E eu amo esse pincel. Amo. Só tenho ele. Não tenho de olhos. Porque é meio de sombra. Não achei tão interessante. Porque eu tenho muito pincel de sombra. Comprei só o de pó. E eu adoro. Usei muito 2018. Tá até sujo, ó. Aliás, desde quando eu comprei ele, eu não parei mais de usar, né? Isso é verdade. Também tem esses batons da Ultramatte. Esse é o vermelho. Gente, melhor batom da Avon é esse Ultramatte. Muito top. Muito, muito. Esse aqui é o vermelho, ó. Eu amo muito, muito lindo. E ele é muito soft, sabe? Ele deixa a boca muito aveludada, gostosa. Não é aquele mate tritado, aquele mate ruim que a gente fica incomodada. Não é. Ele é muito soft. Ele é muito macio. Pra mim, é o melhor batom que tem na Avon. Até a cor que eu já usei. Tá? Eu fico na dúvida entre ele e o lápis. É que são sensação diferente na boca, entendeu? Esse óbvio é mais caro que o lápis. Mas ele é muito bom, muito bom. Esse e o batom lápis, pra mim, são os melhores da Avon, assim, que... Com o de ouro fechado. Comprei e usei muito de lá pra cá. E tem mudado muito esse batomzinho aqui da Ultramatte. Da Contro Color também. Contro Color tá arrasando, hein? Tá. De maquiagem foi só isso, tá bom? Só isso. De máscaras faciais, você sabe que eu sou viciada. Tem duas máscaras que tem o meu coração de graça em 2018. Gente do céu. Eu fiquei enlouquecidamente apaixonada nelas. Que são... Esse daqui, ó. A máscara Detox. Da Avon Renew Clinical. Amo essa máscara. Amo essa máscara. Minha pele fica muito renovada com ela. E a minha amada do momento que eu tô naquele teste de usar até acabar. Esse daqui da Avon Cois, ó. De rosa mosqueta. Que tá acabando. Tô usando ela só ela. Acho que eu tenho o quê? Uns dois meses. Pra fazer um antes e depois pra vocês. Gente, essa máscara não tinha nem o que te falar. Não sei o que te falar dela. Só você usando mesmo pra você poder saber o que ela é na pele. Gente, muito top. E essa daqui também foi muito... É muito minha querida. Só tô usando ela com tanta frequência que eu tô no teste dessa. Mas essa aqui já passou no teste. Já é maravilhosa. Já é minha preferida. Que eu amo, tá? Então essas duas aqui foram meu amorzinho real de 2018. Com certeza. Ai, gente, eu esqueci um batonzinho. Essa geleia real aqui, ó. Da Avon Care. Gente, eu não fico sem isso mais não. E rende muito, né? Eu comprei essa daqui. Foi no começo do ano passado. Ainda tá cheio, ó. Tá vendo? E eu não fico sem isso. Onde eu vou eu carrego na bolsa. Porque ele é muito bom. Ele hidrata muito bem nos lábios. Principalmente no inverno. Eu usei muito ele no inverno do ano passado. Porque fez muito frio, né? Então ele foi maravilhoso no inverno do ano passado. E eu vou continuar usando esse ano também. Porque ele foi amado. E se não, eu também ensino... E eu amei também muito tanto esse ponto de pernas. Esse creme depilatório para o rosto. Esse é o de rosto, ó. Eu tô usando esse porque esse que eu uso praticamente toda semana. Tá? O de pele eu usei uma vez. Vocês lembram? Eu usei uma vez que eu postei no Instagram. E já esse eu usei ele praticamente toda semana pra tirar os bigodes, né? E, gente, esse negócio é muito top. É muito bom. Muito bom. Não me deu... Mas vamos ver se é um bicho aqui. Não me deu alergia. Não me deu bolinha. Não me deu nada. E, ó. Tá quase acabando já. Eu gosto muito dele. Eu usei muito 2018. Toda semana eu uso. E quando acabar, com certeza eu vou comprar mais. Ah, e também eu gostei muito, gente. Que eu usei muito. Ainda continuo usando, na verdade. Não vou usar muito, né? Porque tem bastante. Esse protetor solar, ó. Da Renew. Gente, esse protetor solar salva a minha vida. Porque vocês sabem que eu tô naquele tratamento, né? Das minhas lanchinhas de acne. Por conta do cisto policístico. Então, eu não posso sair sem protetor solar. Porque eu uso produtos fortes no meu rosto com ácido. Então, tem que protetor solar toda vez que eu saio. E quando eu passo, eu passo esse daqui. E eu gosto muito dele. Eu passo no rosto, tá? Ele fala aqui, que ele é um ultramar de protetor solar antes de idade. E ele realmente, na minha pele, pelo menos, ele fica sequinho, gente. Teve meninas que falaram aqui na pele delas, que ela ficou oleoso. Na minha, não ficou não. Na minha, fica sequinho, de verdade. E fala aqui, ó. Loção facial oil free, controle de brilho. Realmente, em ninguém, ele não fica oleoso. Mas, eu já vi meninas reclamando que na minha ideia, ela fica oleosa. Então, eu acho que depende da pele. Porque em mim, fica sequinho. Usei o ano todo o passar água, o ano inteiro. E eu gosto muito, principalmente no verão. Eu passei nas crianças, passei em mim, passei em todo mundo na casa do meu pai. E ele é maravilhoso. Maravilhoso. Ano de pele facial, né? De coisas faciais. Um que me pegou assim, ó. Morri! Tirou uma flecha no meu coração. Foi essa aromicellar, a Clear Skin. Gente, com certeza essa água eu vou levar pra vida. Tipo, ao chamar a campanha agora, a campanha 3, eu acho. Eu comprei dois. Inclusive, esse é um dos dois. Que eu tô usando, já acabou o outro cantinho, né? E, gente, muito top. Essa água do salário, eu uso ela pra tirar maquiagem. Eu uso ela como tônico. É mirror? Eu uso ela antes da maquiagem. Eu não quero tirar a pele mais limpinha. Eu posso fazer isso da maquiagem. É pra vida. É pra vida. Esse daqui, com certeza, é pra vida. Amei demais conhecer o meu 2018. Eu espero muito que não saia de linha. Bom, tá ouvindo? Não tira de linha. Porque, finalmente, uma coisa que deu certo. Clear Skin, a gente sabe que é uma linha pra jovens. Mas deu muito certo pra mim. Gente, minha pele é oleosa. Então, deu muito certo. Eu não quero que saia de linha. Então, você tem que tirar uma questão. De pele, de corpo, eu usei muito... Acho que eu comprei bem uns quatro desse tratante. Eu tenho muitos tratantes corporais da Avon. Mas esse, meu amor, eu acho que eu usei uns quatro dele. Que foi esse aqui da Avon Corres, esse de Vondilha. Gente, o que é esse creme aqui corporal? O que é esse daqui, gente? Até acabou. Esse aqui não tem. Nossa, meu de Deus. É muito cheiroso. Muito cheiroso, muito gostoso. Ele é grosso, sabe? É bom usar no inferno também. Eu gosto de creme grosso, porque minha pele tá ressecada, né? E, gente, ele é muito maravilhoso. Esse creme corporal hidratante de baunilha. Muito gostoso. Comprei esse que umas três vezes não passaram. E já vou comprar outro também. Esse aqui já acabou. Agora, maravilhoso, meu companhão, o ano todo. A Bras, minha companhia já tem um tempo. Esse é o tavanete líquido íntimo. Amo, amo, amo. Indico demais esse tavanete íntimo da Avon. Nossa, gente, perdi as contas de quantos eu já usei. Eu uso todo mês praticamente. Toda campanha quase eu tô comprando, porque isso acaba muito rápido, né? É paulado diariamente, então ele acaba rápido. E eu adoro. Adoro, 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 adoro esse tavanetinho da Avon. Então, acho que todo mundo conhece esse, né? Acho que todo mundo já usou um desse. De cabelo. Um companheiro aí também da vida, posso dizer. Porque faz muito tempo que eu uso ele. Esse olhinho aqui, intuição completa de argã. Gente, eu vou gravar um vídeo falando mais dele a fundo, dele e de uns outros que eu tenho aqui na mesma linha, tá? Mas é porque ele é especial. Esse aqui é o de... Com óleo de argã marroquino. Ele é muito diferente dos outros olhinhos, reparador de pontas da Avon. Então, eu preciso vir aqui com ele e os outros pra falar a fundo. Mas, ele é sim meu companheiro de 2017, 2016, 2015. 15, 16, 18. Gente, faz muito tempo que eu uso isso. Muitos anos que eu uso isso, porque ele é o preferido da vida. E 2018 ele também foi. Mesmo com tantos lançamentos, ele foi o meu preferido também em 2018. Amado. Vamos de perfume! Temos aqui, dois, quatro, cinco perfumes que eu mais usei em 2018, tá? Não são os cinco perfumes preferidos da vida. Eu tenho outros preferidos também. Esses foram os que eu mais usei em 2018, tá bom? Vou começar com o meu amor da vida, que vocês já sabem, que é o Infinity. Esse perfume, ele é muito marcante, muito marcante. Ele tem uma fragrância muito única, muito especial. Eu falo que é o meu registro, sabe? Onde eu vou, o pessoal já sabe que eu cheguei. Tipo, o seguinte, o perfume da Suzy, ele tá por aqui. Então, assim, é o meu registro. Realmente, ele marca muito a pessoa. Então, eu amo, amo, amo demais esse daqui. Uso ele desde 2016, se eu não me engano. Desde quando lançou, eu não parei mais de comprar. Apaixonado sobre esse perfume. Outro que eu comprei, eu amo passar duas vezes, mas eu tinha comprado uma outra vez antes. É esse aqui, o Poderosa da Luisa Plunet, que vocês também sabem que eu sou loucamente apaixonada por esse perfume. Ele é muito gostoso, gente. Fora que ele fica na pele. Na minha pele, ele preguina. Deu tomar banho e sair desdalando, assim, no chuveiro, sabe? E, ó, onde tá ele? Ele tá aqui, ó. Pra vocês verem. Ele tá quase acabando, mano. Eu pedi um no lançamento também da Luisa Plunet, pra chegar. Eu cheguei amanhã. E eu amo esse perfume aqui. Amo, amo. É o perfume mais importante. É o perfume que mostra que você chegou, que você tá ali. Você passa. Dá pra sentir aquele cheiro maravilhoso, esse Poderosa da Luisa. Um outro delicinha. Um delicinha que tá acabando. Preciso comprar outro que eu uso antes de dormir. Eu tomo banho, passo ele pra dormir. É esse coleção coquetel, ó. Esse maravilhoso. Também tem o creme de corpo. Eu amo de paixão, creme de corpo também. Esse daqui é o frangueza e cassis, tá? Ele é muito gostoso. Eu vou passar ele. É muito gostoso, gente. Eu não passei nada de perfume hoje. Muito gostoso. Muito gostoso. Não tem nenhum doce. Tira de fruta. Se você gosta, você vai amar. Muito gostoso. E onde já tá? Tô acabando, gente. Que é o primeiro que eu comprei. Eu não comprei aqui pra vocês. É o primeiro. Ele tá acabando. Eu vou pedir outro, porque ele é muito gostoso. Eu uso antes de dormir. Maravilhoso. Esse também é amado da vida. Muito gostosinho. Daquela linha da Essence Mix. Sabe? Esse é o Vibrante Fleet. Muito apaixonada sobre esse perfume, gente. Sério. É o segundo que eu uso. Eu já pedi outro, porque uma linda me avisou. Obrigada, linda. Me avisou que vai sair de linha essa linha. Então, eu comprei já dois. Vamos dizer pra vocês na abertura da caixa de avó. Eu comprei dois pra ficar de estoque, porque eu amo esse perfume. Amo. Ele é muito fruto. Muito... Aquele... É muito cheiro de verão. Muito verão. Muita vibe de verão. Então, eu amo pra usar agora no verão. Ai, muito gostoso, gente. Vibrante Fruit da Essence. Muito gostoso. E por último. Acabou. Finalmente. Esse perfume eu deixei ali por último por causa de quê? Gente. Pensa num perfume que você olha e se você não dá nada pra ele. Você olha e fala. Ai, Deus. Eu sou uma bosta. Ai, não vou comprar não. Muito grande. Ih, vou demorar pra acabar. Minha filha. Eu tô triste, porque acabou. Mas graças a Deus eu pedi outro e já tá chegando. É esse daqui, ó. Aqua Vibe Dança. Tem vários. Vários não. Tem mais dois. Tem o Dança. E tem mais dois. Não lembro o nome aqui agora, porque eu nunca me interessei pelos outros. Esse daqui, minha filha, é o cheiro do verão de 2019. Pensa numa... O meu amigo, eu tenho um amigo. É de beijo, é esse amorzinho. Eu dei um pra ele de presente, porque ele apaixonou nesse meu perfume. Ele veio pintado. Ele passou, apaixonou e ficou na pele dele. Ele amou. Eu tive que dar um pra ele de presente. Eu acredito que se não acontece, porque eu queria levar esse meu embora. Fui pedir um novo. Eu dei pra ele de presente, gente. Porque ele é muito gostoso, esse perfume. Muito. É aquele frutal gostoso mesmo. Ele tem mais cheirinho de fruta cítrica do que o próprio doce. Sabe? Por isso que ele é gostoso, um cheirinho de frescor. É um perfume verão, um perfume fresco. Eu vou usar muito ele nesse verão. Esse aqui já acabou. Acabou agora. Acabou essa semana. Mas eu pedi outro. Vai chegar amanhã. Graças a Deus. Esse aqui já chegou. Se eu não travar. Quando esse vídeo for o ar, já vai ter cheiro. Então, é um perfume que eu indico muito pra esse verão. Ele é grande, ó. Grande. Tem bem muito perfume aqui dentro. Vem 150ml. Vem muito perfume. Mas ele é tão gostoso. Porque ele acaba rápido. Porque eu, pelo menos, tô. Entendeu? É um cheiro de... Sabe aquele momento que você acaba de tomar um banho? Porque você se sente fresca? Mas eu não queria explicar. Essas pessoas não vão pra ele. É muito gostoso o perfume. É isso, meu bem. Gostaram dos favoritos 2018? Você gostou? Tem algum aqui que você também gosta? Tem algum aqui que você também achou favorito nesse ano que passou? Coloque uns comentários pra eu saber qual perfume que você mais amou. Perfume, maquiagem, que seja da Avon 2018. Me diga também produtos que vocês já tenham usado. Que vocês gostaram. Que vocês querem ouvir aqui na minha humilde opinião. Né, meu bem? Comprei alguns perfumes, tá? Pra chegar. Eu vou mostrar tudo pra vocês aqui nessa semana. Total, uma bom. Que eu estou amando. Eu espero que vocês também. Tá, meu bem? Então deixa aquele like bem bonito, bem cheiroso, bem maravilhoso, bem legal. Se inscreve aqui no canal pra gente se ver mais vezes. Meu amorzinho. E ó, um beijo curtinho. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí